E aí pessoal, o Bersa Proquês chegou e eu estou aqui Pronto, estou escondido Com um novo vídeo para vocês Aqui, de uma nova série que eu quero começar com vocês Galera, é um mapa Sim, é um mapa, é um mapa de parkour De... Halloween Era para dar medo? Era Botou uma abóbora, que bosta A gente está aqui no mapa de Halloween Feliz Halloween adiantado Feliz Halloween adiantado Dois meses antes Na verdade é um mês antes É um mês antes, porque já vai ser setembro quando você já postado isso É verdade, é um mês antes Porque quem não sabe, a gente está gravando em julho de 2003 Esse vídeo, entendeu? Ele está um pouquinho adiantado Julho de 2003 É 2012, não, a gente está em 2012 Caralho, esqueci que viagem no tempo É verdade Então, eu espero que vocês gostem do mapa Patrícia, quer ler as placas? Na verdade eu não quero Importante regra Jogue com o som no mínimo no 30% Não, você não manda em mim Bem-vindo ao Epic Jump Map Candy Curse É tipo Candy Crush Isso aqui do mal Candy Crush É, regra 1 Não quebre... Ah, não, tá Não quebra a boca Já entendeu, né? Não pode quebrar a boca Você já quebrou 2 ali Tá bom Doce é pontuação Brilho tem que ficar no 50% ou menos Também não vou fazer isso Não vou fazer isso também, não Coloque os blocos de comandos ligados Use pacote de textura Tem a diversão Nota Esse mapa pode incluir coisas que dão susto Buu Buu Buu, pessoal, voltamos Obedece a regra Não vou obedecer a regra nenhuma Não quero saber O que tem novos atrás Não E se você está gravando por YouTube Por favor, me dê a show E aí, foda-se É... Ok Let's begin the story É... Chega a lã naranja na floresta É... Let's start the introduction That's you Você Eu sou um porquinho Aqui é você quando você era pequena Que boa Lã naranja Tá ouvindo esse barulho? Sim, é um porco macabro Ah tá Meu Deus, que porco ruim Ah, é pra frente É pra co-op E pra esquerda É single player Tá indo pra esquerda É co-op Vem pra cá Tem que ter escrito aqui Mas aí é single player Ah, é Mas tem escrito um porquinho aqui Eu ainda estou te seguindo Não sei o que Tá, tá bom Então vamos para co-op Co-op Tá You and your friends Eu ainda não acredito que você tem amigos Mas tudo bem E agora? Tem um baúzinho Aqui não tem nada E agora? Não sei Vamos pra Alônia mesmo, né? Eu acho que ele trollou a gente Eu acho Eu também estou sentindo Que ele trollou a gente É Eu não gosto desse cara Pô, deixa eu matar um porco Que eu estou com fome Meu Deus O porco entrou pela parede Foda Vamos continuar Olha só Aqui tem os negócios Vamos pegar aqui É stick Não sei o que Não sei o que Será que muda? Não É tudo igual Tudo igual É stick O thread Booty Corn Candy Ah não Adorei Adorei Olha, eu coloquei um tenizinho Eu também não tenho Eu estou linda Isso aqui faz o que? É comida É de comer É doce? É É doce? Isso aqui é o que? Ah, é de botar fogo Ah, não Sai, sai, sai Sai, eu estou morrendo Sai, eu estou morrendo Sai Ah, vai se foder Vamos continuar aqui a nossa jornada Aqui tem um balde de leite Que dá repulsão Não sei quanto Pediu pra gente pular aqui Mas vamos dar uma olhada mais pro lado de cá Pediu pra gente Eu nem estou aí, mulher Eu vou usar dois de chunk Eu não estou nem aí Vamos seguir as regras É Dois de chunk Pera aí Que eu estou com um egginho básico Aqui Tenho que usar dois de chunk Bota aí Dois de chunk Tá Já tinha colocado É só isso as regras, né Pronto, pulei Que que é isso? Tem bruxa aqui dentro? Não sei Talvez seja por isso que a gente tem o nosso foguinho Talvez, mas tem bruxa aí Eu matei ela Você matou a bruxa? Matei porque eu sou foda Você matou sua irmã? Mas ela erra mesmo Just kidding Don't worry Placa de pressão Por que que você não me disse antes? Cara, eles deram uma botinha com um de armadura Que não faz nada Que bosta Mas eu tenho um doce E eu estou feliz com isso Isso aqui é uma alçaíra? Não, não dá pra pular por aí Já tentei Não adianta Ah Que triste Uma bruxa, uma bruxa, um creeper Um buchão, um creeper Pronto Eu tenho um leite aqui O que que eu faço com leite? Bebe Pra que? É, porque quem não aguenta bebe leite Aí, achei o checkpoint Checkpoint 1 Calma aí, eu tô sem vida Uma abóbora também Olha só Dary Que susto Puta que pariu Você sabe o que que foi isso? Não Bota aí na sua cabeça Ah, que coisa idiota Ai, meu Deus Você tirou o fone Você não vem não Você tirou o fone Você tirou o fone, cagão Ai, que merda Que bagulho idiota Pelo menos o checkpoint tá pegando Ai, meu Deus Eu já caí O primeiro pulo do mapa Ele já caiu Eu vou jogar com aquela coisa Na minha tela Pra onde eu vou? Pera, não Deixa eu pegar o negócio Eu tenho esse leite aqui Que eu faço um leite Pronto Tô com o bagulho na minha tela Pra onde eu vou? Ah, não dá pra jogar com isso Eu achei que era transparente E agora? Pra onde que eu vou, Patrux? Ah, vem pra casa Vamos tentar me set night Só pra lá Eu já fiz essa piada No outro vídeo Já Pode parar que tá sem graça Tá, desculpa Assim ficou muito mais bonito Ficou? Ficou muito mais legal Meu Deus Quando é que eu vou acertar esse pulo? Eu te respondo? Nunca? É... Bolquese Bolquese Patrux Zero oito Trolei Filho da... Meu Deus Cusão Ah, não é difícil chegar ali Para Ah, mas eu tava com preguiça Preguiça mata Você deu TV pra mim, né? Eu dei Ah, entendi o que esse leite faz Eu acho Que leite? Esse leite aqui Meu Deus Que que você fez Você vendo no vídeo Você tem que ver o vídeo depois Eu quero ver Eu posto o vídeo agora, por favor Eu postei Vou postar, vou postar Postei Você tá vendo? Não Não bosta Tô pegando fogo Você quer dar TV pra cá? Eu quero Depois que eu parar de pegar fogo Pronto Pronto Agora deixa eu testar mais uma vez Mano Ah, não Eu não tava, cara Não é essa risadinha Não gosto Mas dá pra você subir ali Naquela negócio Se eu te der um tapa Quer ver? Para, para Tô pegando fogo Onde que é pra ir? Pra lá Pera aí Eu vou ter que te dar um tapa Pra você pular ali Eu vou ter que te dar um tapa Ah, não Não tem não Vai, vai, vai Eu vou Com licença Confir em mim Confir em mim Não confio em você Você me tacou leite Caraca Beleza Cheguei aqui Não canta Olha o zumbi ali Tô aqui Era pra eu estar aqui? Não sei Era pra você subir ali Mas tudo bem O que é isso daí Que você tá me usando? A gente vai ter que voltar Tô usando leite O que é esse leite? Ele é um leite Cantado da Malásia O que que tá escrito? Fala logo Repulsão Ah, tá Repulsão 5 Mentira Repulsão 4 Ah, vamos matar Vamos matar Vamos matar Vamos matar Esse é o melhor Esse é o pior parkour Que eu já vivi na minha vida Já vivi? Já vivi Eu vivi esse parkour Na minha vida Sabia? Na sua última encarnação Ah, minha última Pei da ação Entendeu? Quando você era o mestre do areng Não, pera Esse é o outro desenho Tem algo errado Tem algo errado Delay no meu cérebro Eu não consigo passar Você assistiu a Lenda de Cora? De o quê? O Avatar 2 Era uma menina? É Não É muito melhor do que o primeiro Tem sangue no chão aqui Para os outros Acho que Tem que ser um acidente muito sério aqui Eu não tô vendo Venom Tô vendo Tá Você quer? Ó, vou te dar um tapa Não, para com isso Meio tanto bem aqui Mas é o certo Você mira ali Para aquele cantinho ali E eu te dou um tapa Entendeu? Tá bom Tô mirada Vai, pula Quase Foi quase Vai, mais uma vez Sai da frente Um, dois, três Não dá Eu tenho que te dar um tapa Tá, tá Um, dois, três Mira para o cantinho Ah, consegui Agora é só dar a volta ali Vem pra cá Tá bom Deixa eu comer Eu não sei Eu tô morrendo de forma muito rápida Nesse mapa Só você? Calma Tô conseguindo Tô conseguindo Cheguei Pronto Cheguei Sou um jeito Também cheguei Ok Pegue um capacete Troll face Tá bom Nossa Olha tudo que ele dá Eu vi Olha pra mim É sério mesmo Não tem susto Que bonito que você tá Eu sou lindo Meu Deus Ele protege contra tudo Mommy I'm God Estou bem É Procura especial God God É good É good God Ai bosta Que merda foi essa Você apertou o botão e morreu Como você sabe Eu não sei Porque eu acho que você andou pra frente Até o bloco rosa E de repente eu ouvi um grito O que? O que aconteceu? Entendi o que aconteceu Meu Deus Os verminhos Mata os verme Eu não Você que se foda Mata Mata esse porque tá atrás de mim XP Oh meu Deus Oh meu Deus Ah é verdade Eles viram um bloco de pedra Nessas porra É Aqui tem um negócio Ó Cliquei Isso aqui não dá tanto medo Mas tudo bem Então é uma picareta de pedra O que eu faço? Eu não sei Eu fui parar longe Eu estou presa Num pesadelo Eu não paro de ouvir grito O que você tá fazendo? Eu tô pisando na placa de pressão Para Tá doendo minha orelha Nossa O que é isso? Para com essa placa de pressão Maldita É tudo feito de silverfish É mas a gente tem que achar uma saída Eu tenho um picareta Eu não tenho Eu tô afim de trapacear Toma Aê Nasci aqui fora Chupa Mas você saiu do lado certo? Ah Você não pode sair daí Fica aí A gente tem que achar uma Qual o nome? Uma escada Oh não The ladder's broken Todas as ladders Tá aqui Tão quebradas Sabia? Sério? Aham Eu tô preso nesse buraco ainda Eu tô indo pra ir Eu tô indo pra ir Mas não era pra você Eu ir pra ir? Não Cheguei Você tá no lado errado Oi Por que tá tudo escuro e girando agora? Achei Ah não Tem silverfish em mim Eles tão muito fortes Você tem que vir aqui Você tem que vir aqui Você tem que vir aqui Ui Eu tenho que quebrar mais esse Me protege Não consigo Tenho que quebrar mais esse Pronto Aí Congratulations Pronto Você precisa desse Tá bom Vamos continuar Eu apertei e não aconteceu nada Tô com medo Como assim pumpkin? Abóbora Eu tenho abóbora Abóbora Ai meu Deus Cheguei na abóbora Mas eu tenho abóbora Ah eu sou o Batman Sai daqui Só eu aperto esse botão Que merda foi essa? Eu acho que eu fiz caca Eu acho que eu fiz caca Eu tô aqui de longe Tá muito engraçado Meu Deus É um morcego Com cinco creepers empilhados Foda-se Vamos É só matar o morcego Que os creepers caem Oi Vamos continuar Nossa aventura Patrux Eu não tô gostando Desse mapa não Vamos continuar Nossa aventura Calma Meu Deus O que você fez Que você me atrapalhou inteiro É porque eu tenho um bloco Aqui no meu inventário Nossa Que trapaceira Não é porque Eu vim com os blocos Vestiário Eu tô com medo Uou Que delícia Sutiã festivo O cara que faz esses mapas Tem tipo um fetiche Um ataro né O cara que faz esses mapas Tem um ataro pro sutiã né Deve ter O que que tem aqui? Nada? Nada Nada? Nada Vamos por aqui Ah tá escuro Ah não É vidro preto É vidro preto Normal Tá um botão aqui Normal Daqui a pouco sai um capiroto do chão Ai o Deus O que você fez? O que você fez? Ok pronto Tem um fantasminha aqui no chão Eu tô com medo Pra nada E agora? O que a gente tem que achar? Eu fui encontrar um botão pra revelar o Parkour Aqui tem um botão Aperta aí Tô apertando Ah um Creeper de novo Ah eu tava apertando o botão e tava spawnando o Creeper Creeper? Olha aqui Para É realmente Eu aperto o botão e spawno o Creeper Acho que é pra vir pra cá Sobe no bloco de ouro aqui Aí você pula na grade ali Pronto consegui Consegui Meu Deus O Creeper me empurrou meio pra longe Um pouquinho Conseguindo 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 Vai rápido Mano esses gritinhos Tá me irritando Meu Deus do céu Eu não quis Mata 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 tudo Mata tudo Meu Deus Ah mano Meu sutiã não me protege Pronto Tô aqui Matei todos os gritos Nossa essa frase foi muito errada né Foi Foi meio gay né Foi muito gay Meio Pronto aqui Achei uma alavanca O que que você fez? Apretei a alavanca E eu vim pra outro mundo aqui Loco Ai mata Mata Eu não tô conseguindo matar ele Eu também não Vou apertar no checkpoint Que é melhor Um capacete Qual que é melhor? Não sei Põe aí O cara conseguiu matar Conseguiu? Tô indo pra ir Colocou o capacete? Tô tendo Mas eu prefiro o meu Até o meu acabar eu vou Ah eu virei uma menina Mas você já é uma menina Você não precisa virar uma Pera eu tô tentando ver qual que é melhor O da menina é melhor O da menina? Depois a gente usa o da menina Eu já tô de menina Mas você já é uma menina Ah eu tô mais menina E agora? Pra onde que a gente vai? Não sei Deixa eu dar uma olhada Acho que é pra cá mesmo Não é pra cá Tem uns blocos pilar de gelo aqui Ah aqui Beleza Uh Eu sou um anjinho Essa árvore aqui Tem que subir aqui Ai Bosta Adoro Vou botar um bloco ali Um Oi Você não ajudou É? É Só atrapassa Só tá complicando Não tá não Eu queria me livrar Desses blocos mesmo Eu mesmo Mesmo Você tem o nariz meio preso né Não mas eu falo por propósito Olha a gente tá na boca da caveira Uh Prevejo o susto Acha Achei um lollipop Tudo meu Pirulitos Tô comendo pirulitos Tô comendo pirulitos Olha aqui meu lollipop Tem pra mim? Não É de comer? É porque meninos malvados não ganham pirulitos Quanto checkpoint será que tem esse mapa? Não tava escrito né? É não Não se preocupe Você vai cair na lava Aqui tem uma Tá Aqui tem uma escada Aqui tem uma escada Se eu cair na lava acho que nem chega pra escada né? Pulei Tá Então pessoal a gente vai acabar o vídeo por aqui Olha tem um menis aqui ó Ele é um tipo de carinha Ah entendi Ele tava me trolando Filho da mãe Não não é só um loll Ele não é porque isso aqui não é uma escada Entendeu? Não? O que que é isso? Ah é uma pintura E você quebrou É lógico eu queria saber o que que é Então a gente vai acabar o vídeo por aqui Caso vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like Que vai me ajudar imensamente na divulgação Para de me bater Por que que eu tô indo e voltando quando eu te bato? Porque eu tenho repulsão Olha aqui ó Capacete de menina tem repulsão Olha aqui ó Capacete de menina tem repulsão Então é isso pessoal Adeus Tchau